Eu sou o Paulo Biach, esse é o Tentos em Casa, e hoje eu vou dar 13 dicas para você que curte o estilo industrial, mas não sabe como usar na decoração. A decoração industrial surgiu lá pelos idos de 1950, em Nova York, quando a galera começou a se apropriar de indústrias abandonadas e criar seus lofts. Foi quando essa estética industrial veio para dentro da casa. Todo mundo começou a curtir aquelas coisas aparentes, mais rústicas, e funcionou muito bem, virou um estilo. A primeira dica é a tubulação aparente. Isso funciona muito bem nesse estilo, e é muito barato porque você não precisa mais fazer quebra-quebra. Você deixa toda a fiação aparente. Na verdade não é a fiação aparente, é o fio dentro da tubulação. Você pode pintar de outra cor, deixar ela toda na parede passando. E uma outra vantagem dessa dica é que você pode criar outros pontos de luz, ou outros pontos de tomada. Às vezes uma casa tem pouquíssima tomada, e essa forma de fazer, essa estética, vai ajudar você a distribuir melhor os pontos de iluminação e de tomada na casa também. A segunda dica é acabamentos brutos. Nesse estilo cabem muitos acabamentos mais rústicos. Só cuidado, eu já falei sobre isso aqui. Rústico não quer dizer mal acabado. Rústico é rústico, mal acabado é mal acabado. Esses acabamentos podem ser usados em paredes, chão ou até móveis. A ideia é trabalhar com essa rusticidade. Então, cimento queimado entra muito bem, pedras aparentes, pedras naturais, tijolo à vista, tudo funciona. Sempre lembre daquela estética de fábrica. Na fábrica, geralmente você não vai botar um reboco na parede. Você vai deixar aquele acabamento mais rústico. A terceira dica é o mobiliário garimpado. Os mobiliários vintage entram muito bem nessa estética, porque tem essa estética mais antiga, que são das fábricas de 1950 e 60. Então o estilo industrial e o mobiliário para esse estilo industrial funcionam muito bem quando estão desgastados, por exemplo. É como se você tirasse esse mobiliário lá de uma fábrica da década de 50 e colocasse dentro da tua casa. Então é isso que é a estética do estilo industrial. Mobiliário mais acabadinho, mais destruidinho, de metal de preferência. E o legal de garimpar é que você traz uma história e mais personalidade para essa decoração e é isso que cabe muito bem no estilo industrial. Dica 4. Elementos estruturais aparentes. Quando você vai fazer uma reforma, alguma coisa, um quebra-quebra, você quer quebrar aquela parede e você encontra no meio uma viga, um pilar. No estilo industrial isso é muito legal, você encontrar uma viga e deixar ela exposta, toda ali em concreto. Isso faz todo sentido porque numa fábrica isso faria sentido. Sempre lembre da fábrica, sempre vai fazer sentido se você lembrar disso. Sanca de gesso, por exemplo, não tem nada a ver com o estilo industrial. Quebra a sanca de gesso, deixa o teto mais alto, o pé direito mais alto e deixa esse teto sem forro, mais alto e mais bruto. Isso funciona muito bem. 5. Acabamento metalizado. Funciona muito bem o imobiliário em acabamento metalizado, na verdade enferrujado, desgastado, é o que melhor funciona. Mas se você quer um estilo um pouco mais glam, mais glamuroso, os cromados, os cobres, os dourados também funcionam muito bem, dependendo da sua personalidade. Dica 6. A integração com o espaço. Se você voltar no conceito de fábrica, uma fábrica geralmente não tem paredes e um loft não tem paredes. Então tudo que você conseguir ampliar nessa decoração e deixar com o menor número de paredes possível faz mais sentido nessa decoração. Teto alto, pé direito alto, funciona muito bem e tem tudo a ver. A dica 7 é uma boa iluminação. Não é todo lugar que tem um grande janelão, mas se você tiver essa janela você tem que explorar, deixar cortinas mais leves para deixar a luz natural entrar. Esse estilo aceita essa luz natural entrando e também luz branca em pontos de área de trabalho, em pontos mais focais, trabalhar com uma luz mais amarela para deixar mais aconchegante. Isso faz sentido nesse estilo. A dica 8 é você valorizar os revestimentos que já estão nessa obra, nesse lugar que você quer dar esse tapa de estilo industrial. Por exemplo, ladrilhos hidráulicos. Se você encontra um lugar com ladrilho hidráulico que está meio detonado, tenta recuperar ou ressignificar esse ladrilho. Tijolo também, tijolo de parede aparente que está bonitinho, mas está meio detonado. Tenta recuperar também. Faz todo sentido você pegar esse revestimento original do lugar e colocar nessa sua decoração. Ah, se você tiver um piso de granilite, pelo amor de Jesus Cristo, recupera esse piso. Não quebre, não coloque um porcelanato em cima. Mesmo que não seja tão industrial, é um negócio maravilhoso e eu achei que era legal de falar. A dica 9 é a dica do cinza. Está em dúvida do que pintar esse espaço, e qual parede reaproveitar. Piso, acabamento, revestimento, manta, cor de sofá. Vai para o cinza. Só cuidado para não escolher um cinza muito escuro e deixar tudo cinza. O cinza é o novo bege, então cuidado também para não cair nessa cilada e não deixar tudo muito dark, assim, darkzão, espaço fechado. O cinza casa muito bem com amarelo, laranja. Então, seja também um pouco comedido nessa escolha, mas o cinza, se está na dúvida, entra e fecha o report. A dica 10 é pé direito alto. Pé direito é a altura da parede com o teto. Já falei em duas dicas anteriores sobre isso, mas eu quero reforçar. Se você for alugar um apartamento, presta atenção nisso. Tem muitos apartamentos que são de 2,70m, 2,80m. Se você conseguir um apartamento que tem um pé direito, aqueles bem antigos, de 3 e pouco, é lindo e nesse estilo encaixa perfeitamente e você vai ter muito mais facilidade de decorar. A dica 11 é madeira de demolição. Você deve estar se perguntando, ah, você está falando de metal, pintura, e madeira, entra nesse conceito? Entra desde que ela seja um pouquinho detonada. Na real, ela tem que ser um pouco mais rústica mesmo, mais bruta. Talvez um madeirão assim, meio sem acabamento, também funcione. Mas se ela estiver detonadinha, entra no mobiliário, no acabamento de parede, em outras coisas que você quiser, como objetos, por exemplo. 12. Lâmpadas de filamento de carbono. Bom, as queridinhas do momento, usadas pra caramba em tudo que é lugar, funcionam, claro, nesse estilo. Elas, inclusive, são responsáveis até do estilo industrial estar muito em alta. Elas funcionam numa iluminação mais pontual, como um abajur, mas funcionam também na decoração do ambiente, se você quer repeti-las. Elas são um pouco caras, elas também consomem mais energia, então, um pouco de cautela nisso. Hoje já existem lâmpadas de LED que fazem esse filamento parecer que é o filamento real, e elas são bem mais econômicas, e o efeito é muito similar. Então, se você quiser repetir essas lâmpadas em cima de um balcão, ou fazer um ramalhete dessas lâmpadas em cima da mesa de jantar, tem tudo a ver. Pode fazer. Dica 13. Quadros grandes. Como essa decoração é meio pautada por espaços mais amplos, mesmo que você vá fazer um quartinho pequeno, pense um pouco nisso. Espaços amplos requer uma decoração mais ampla. Uma parede muito grande, você precisa de um quadro grande também, senão fica aquele pititico no meio da parede gigante e não faz efeito nenhum. Então, quadros grandes com pinturas mais contemporâneas e bastante urbanas funcionam e fazem mais sentido nessa decoração. É um pouco mais ousado, mas bem urbano. Inclusive, grafite funciona muito bem. Então, pode abusar. Ah, como essa decoração é mais despojada, os quadros funcionam também apoiados na parede. Se você tiver o quadro só na tela, só com aquela pintura, e apoiar vários, talvez no canto da sala, na parede, deixar bem despojado no estilo de um loft de um pintor como Basquiat, por exemplo. Vai deixar seu espaço com uma cara de ateliê de pintura bem despojadão. Você curte essas dicas rapidinhas? Então, clica aqui no botão do like, se inscreva no canal e também me siga lá no Instagram, arroba paulobiaki. É isso. É fácil. É simples. Tente-se em casa. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma